Hoje a gente vai fazer o tricô peruano e vou ensinar algumas variações que tem com esse ponto, ok? Fazer engola, dá pra fazer cachecol de bolso, dá pra fazer blusa, o que vocês quiserem, tá? Claro que vai ser uma blusa bem vazada, tá? Ó, dá pra trabalhar em linha, dá pra trabalhar em lã, tá? Também dá pra trabalhar no barbante, bom? E fica bonito. Bom, pra você trabalhar esse ponto, tem aqui o esqueminha pra vocês, como eu sempre gosto de fazer. Vocês vão trabalhar o tricô peruano múltiplos de seis mais dois pontos de borda. Ou seja, os pontos de borda é um ponto meia aqui e um ponto meia do outro lado, ok? A primeira carreira você vai trabalhar em meia, a segunda carreira você vai trabalhar em meia. Bom, eu vou fazer uma amostrinha pequenininha de ponto, só pra quem não sabe colocar a agulha. Mas, e já vou partir pro ponto depois, tá? Vou pegar aqui, é colocar sempre pegando por baixo, dá a voltinha aqui, vem aqui e pega aqui. Isso aqui é por ponto na agulha. Você, então, vai ter que colocar múltiplos de seis mais dois, ok? Então, no caso, aqui, eu coloquei menos pontos, eu coloquei, então, múltiplos de seis, eu coloquei três de seis, três de seis, dezoito, mais dois pontos de borda. Então, eu coloquei vinte pontos na agulha, tá bom? Então, vamos supor, você vai colocar aqui, eu só vou, tô ensinando como colocar o ponto na agulha, assim a gente vai dando tempo pro pessoal chegando na live, ok? Isso aqui é por ponto na agulha. Você vai ter que tecer a primeira carreira e a segunda carreira, você vai ter que tecer, então, vinte pontos meia, porque são dezoito mais dois. Então, faz de conta que aqui tem dezoito pontos. Você vai pôr a sua linha para trás da agulha, ó, você põe para trás da agulha e vai tecer, então, os seus pontos meia, que é assim, que pega o meia, tá bom? Ó, você vem aqui e pega o ponto meia, tá bom? Na segunda carreira, você vai tecer também ponto meia. Então, isso aqui, basicamente, é o ponto... Eu vou ensinar como que vocês vão colocar os pontos na terceira carreira, pra não ficar muito extenso e a gente já saber como é que faz aqui o ponto, tá? Então, vamos lá. A terceira carreira vai ser assim, você tem que pegar um meia estendido com três laçadas em cada ponto. Pra gente não demorar, porque são vinte pontos, eu vou fazer nessa amostrinha aqui, tá? Depois aí eu vou ensinar como que vocês vão trabalhar ali. Bom, você vai fazer o seu meia estendido da seguinte forma. Você vai enfiar a agulha aqui, você vai ter que fazer três pontos meias, ó. Você vai pegar um ponto meia, segura esse na agulha. Entra de novo. Um ponto meia, segura na agulha. Um ponto meia, segura na agulha. Posso fazer dando voltinhas na agulha? Pode. Você vai fazer uma voltinha, ó. Uma voltinha. Duas voltinhas. Três voltinhas. E passa os três de uma vez. Os... Só que esse aqui fica mais apertado. Esse aqui vai ficar com o ponto mais maleável, tá bom? Então, são os dois jeitos que você pode estender seu ponto. Eu vou fazer de novo. Pego um ponto, dois pontos, três pontos. Note que eu não tirei da agulha o meu ponto base. Posso fazer de outro jeito? Pode. Eu tô fazendo dos dois jeitos pra vocês entenderem, tá? Então, aqui, ó. Eu faço uma voltinha, duas voltinhas, três voltinhas. E pego aqui, ó. Um, dois, três pontos. Eu estendi meu meia pra três pontos, ok? Vou fazer de novo, ó. Um pontinho, mesmo no ponto de borda. Por que fazer também no ponto de borda? Pra ele seguir o padrão. O padrão da altura. Se você fizer ele raso, vai chegar aqui e vai ficar tudo junto. Você tem que estender ele também, tá? Um, dois e três, tá bom? Isso é o ponto estendido, tá bom? Agora, nós vamos pegar no ponto grande que eu já estendi todos os pontos. O segredo tá aqui, tá? Você estendeu todos os pontos. Note que eles estão aqui todos estendidos, tá? E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu trabalho. Vai pegar em meia. Passa essa linha para trás. Vou tirar isso aqui pra não atrapalhar vocês. Ó. Passei o fio para trás, ok? Vou pegar esse fio aqui, ó. Eu vou pegar ele. E vou soltar as laçadas, tá? Não se assuste. É assim mesmo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu posso voltar ele aqui pra agulha pra facilitar. E vou trabalhar ele em ponto meia, tá? Pra ele ficar bonitinho. Eu já trabalhei ele aqui em meia, ok? Deu pra entender? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou puxar esse ponto, ó. Puxo ele todo. Só que agora tem um segredinho. Nós vamos puxar seis vezes, tá? Então, você vai puxar uma... Duas... E deixa estendido. Do que é isso. Do que é isso que é múltiplos de seis os pontos, ok? Você vai voltar esses seis pontos pra sua agulha esquerda, mantendo o fio para trás, tá? O que? Você tem os seus seis pontos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você vai pegar em meia os seis pontos e vai manter na agulha, não vai tirar da agulha. Note que o fio fica aqui pra trás, tá vendo? O que que você vai fazer? Você vai vir com a agulha para trás, dá a voltinha aqui, ó, pega este fio aqui e volta torcendo. Deu pra entender? Eu vou fazer de novo outras vezes. Agora, o fio tá desse lado, não tá? Ó, o fio tá saindo daqui. Então, você vai enfiar a agulha por aqui, vai dar a volta, pega o fio ali, ó, tá vendo? Você pegou o fio e puxou. Agora, de novo, gente, você vai fazer isso seis vezes, tá? O fio não tá saindo deste lado? Então, eu vou, tá saindo desse lado. Eu vou pegar, ó, vou pegar por aqui, dou a volta, passo por cima, puxo e prendi o fio. Eu já tenho um, dois, três, quatro. Por onde tá saindo o fio? Tá saindo por aqui, ó, tá vendo? Eu vou vir por aqui, ó, vou dar a volta, pego ele aqui e venho pra cá. Tá? Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Por onde tá saindo o fio? Por aqui. Vou vir por aqui, dou a volta, venho aqui e puxo. Ó, eu já tenho dois, quatro, seis. Eu já fiz o meu primeiro ponto, ok? Agora, você vai fazer a mesma coisa. Vamos lá de novo, ó. Eu vou pegar um ponto, tá? E vou derrubar ele. Ó, um ponto, é dois. Agora, três. Agora, quatro. Agora, cinco. E agora, seis. Peguei meus seis pontos, ok? Volto eles pra agulha. Vou voltar eles pra agulha. Tá aqui, tá vendo? Estão todos estendidos do mesmo tamanho. Note que eu vou afrouxando. Quando você puxa, pra não repuxar os fios, eles ficarem na mesma proporção. Tá igualzinho, tá vendo? Passo esse fio pra trás. Ó, vou fazer de novo. Vou passar entre todos os fios. Vou vir aqui atrás e pegar aqui o meu primeiro ponto. Lembrando, não pode sair da agulha. Onde tá saindo o fio? Aqui. Vou pegar a lã, passar por trás e vou pegar aqui, ó. Peguei o meu primeiro. Por onde tá passando o fio? Pela frente. Venho pela frente e pego aqui. Você nunca vai errar se você olhar por onde tá saindo o fio. O fio tá aqui, você dá a volta, pega ele aqui, ó. Peguei ele aqui e voltei, tá? Então, eu já tenho um, dois, três, quatro. Agora, aqui, ó. O fio tá saindo por aqui. Cinco. E vou fazer o último, ó. Vou fazer o último aqui, ó. Dando a volta. Pegando aqui, ó. E vindo pra cá. Seis. Tá? Então, eu já fiz. Aí, você dá uma ajeitadinha, ó. Você já fez os seus dois pontos. Aí, o que que você vai fazer? Você vai tombar os pontos de novo, ó. Um. Deixa esticadinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Aí, você volta os seis pontos pra agulha esquerda. Ó. Vai voltar os seis pontinhos pra agulha esquerda. Tá bom? Então, esse fio aqui, ó. Tem que tá sempre pra trás. Você vai pegar em meia. Lá vamos nós, ó. Eu vou pegar por trás. Peguei um, tá? Já seguro. Onde tá o fio? Tá atrás? Eu tenho que vir por trás. Ó. Dou a volta. Pego aqui. Você pode ir ajudando com o dedo, se quiser. Tá? Ó. Fiz dois. Tá vendo? Onde tá saindo? Pela frente. Então, eu vou dar a volta. O da frente é mais fácil pra pegar. Aí, tá esse ponto aqui, certo? Eu venho aqui, ó. O fio tá saindo por aqui, ó. Eu venho por aqui. Dou a volta. Pego aqui o ponto. Recolho ele, ó. Tá bom? Então, aqui eu já tenho. Um, dois, três, quatro. Por onde tá saindo o fio? Pela frente. Então, eu venho por aqui. Dou a voltinha. E prendo ele, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Onde tá saindo o fiozinho? Atrás. Então, eu vou pegar, enfiar minha agulha por trás. Opa. Vou enfiar, ó. Tô enfiando a minha agulha por trás. Venho aqui, ó. Puxo esse fio aqui pra baixo. Tá? Já fechando o meu ponto. Olha que lindo, gente. O efeito desse ponto é dez, né? Fica show. Ó, agora aqui. Chegou o pontinho do canto. Mesma coisa. Você vai pegar este pontinho aqui, tá? Só que você vai passar ele pra agulha aqui. E vai trabalhar ele em meio. Tá bom? Aí, você vai fazer o quê? Vai repetir a sequência, tá? Ajeita aqui o ponto, ó. Então, você, pra você ver se tá certinho, tem um ponto de borda, tem seis, seis, seis e um ponto de borda. Bate com o total que você tinha, ok? Aí, agora aqui. Eu vou vir aqui na carreira. Vou repetir a sequência. Ponto meia. Então, eu venho aqui, ó. Vou trabalhar ponto meia na minha borda, tá? E vou trabalhar meia sobre cada ponto meia aqui, ó. E vou repetir de novo o ponto meia, tá? Tá? Ó, ficou bonito, não ficou, gente? Olha que lindo. Delicado, né? Então, a próxima variação, é... Vamos fazer, então, um ponto meia, tá? Note que eu marco a agulha pra saber quando eu vou fazer a mudança do meu ponto, tá? A mudança é quando você vai fazer as laçadas. Então, eu demarco a minha agulha pra eu não esquecer o lado que eu tenho que fazer a laçada. Porque se você for fazer um trabalho que tenha várias variações, então, você precisa ter um demarcador pra você não se perder, tá bom? Então, vamos lá. Até a próxima. E essa agulha aqui é uma maravilha, deslize. Ó, tá vendo? Já tô terminando. Ó, é um trabalho fácil, rende, porque o ponto ele fica, ele espicha quando você termina, né? Por causa das laçadas. Rende muito. Em uma hora, você consegue fazer uma golinha, um cachecol, rapidinho, tá bom? Feito isso, ó, você fez a carreira, ok? Aí, você vai fazer o quê? Agora, você vai fazer pegando um ponto meia, vai, que aqui é a base, né? A base é a mesma coisa sempre, tá? Então, vamos lá. Eu vou derrubar as laçadas, ó. Derrubei a laçada, volto pra agulha. Voltei pra agulha, vou trabalhar em ponto meia. Ó, eu venho aqui e trabalho em ponto meia. Não tá querendo ouvir. Veio. Aí, você vai fazer agora, você vai pegar de três em três. Lembra? Antes, você pegava de seis em seis. Agora, é uma variação. Você vai pegar de três em três. Então, você vai pegar um, vai pegar dois, vai pegar três. Volta esses três pontos pra agulha, tá? E vai trabalhar aqui, você vai trabalhar um ponto na frente. Tá saindo a lã por aqui. Vou pegar, então, por trás, venho aqui, dois pontos. Tá saindo por aqui, vou pegar por aqui e vou fazer três pontos. Isso aqui é uma variação que vai ficar mais comprido, tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar um... Vocês viram como que fica o ponto alongado? Ó, vou fazer de novo, ó. Vou soltar um, vou soltar dois, vou soltar três. Volto os três pontos pra agulha, tá vendo? Aí, eu vou fazer o quê? Por cima, puxa pra dentro, ó. Já tem o seu segundo ponto. Tá saindo por aqui. Então, você vem aqui por baixo e pega aqui. Já tem o seu terceiro ponto, tá? Chegamos no cantinho. Mesma coisa. Você vai fazer isso aqui. Vai voltar para a agulha, né? O canto, você só tem o trabalho de trabalhar em ponto meia. Tá bom? Agora, o que que você vai fazer? Você vai trabalhar a carreira toda em meia, tá? Então, você vai trabalhar aqui meia toda essa carreira. Mesma coisa, porque a base pra fazer o ponto peruano vai ser essas duas carreirinhas de meia, tá bom? Tá bom? Então, aí vocês podem fazer variações com os pontos. Aqui eu repuxei muito ponto, tá vendo? É, evita repuxar o ponto pra ele ficar mais alongadinho, tá? Aí, tem uma outra variação. Aqui, alongado, três. De pegar aqui que mudava. E aí, em ponto. Aqui, em ponto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto